Vou viver de pesca e caça Morar no rancho de graça Naquelas beiras de rir No ranchinho de sapé O que aconteceu com o pai não ganha? Tá trabalhando aqui agora, não tem tempo Você cantar as duplas também não ganha, né? Deixo a minha rede armada Também sou firme na mina Vejo a lua e as estrelas Depois que o sol se retira E lá naquele lugar Sinto Deus me visitar Dinheiro não vai comprar O meu jeitão de caipira Programa Festa Santa Língua Oferecimento Craco Parque Hotel Respere-se com tranquilidade, mobilidade e segurança Craco Parque Hotel Quilômetro 108 Da antiga BR-116 Bairro Pinho Rio Em Curitiba Craco Parque Hotel Eu recomendo porque você merece o melhor Tião Batista Comunicando Muito bem 21 horas e mais 10 minutos aqui na Iguaçu Você está ouvindo mais uma edição do programa Festa Santa Língua Você pode ligar no 3642-1010 E participar aqui da nossa programação Um abraço para o nosso amigo Daniel Daniel Que é o nosso plantão esportivo aqui da Rádio Iguaçu Sabe agora há pouco o ministro de descanso Alô Daniel, um abração para você, para a sua esposa, para a sua filha Obrigado pela audiência aqui no programa Festa Santa Língua Um abraço 21 horas e 11 minutos na Iguaçu Você pode ligar 3642-1010 e participar da nossa programação Todo o programa de hoje para o povão Que compareceu ontem na pedreira Paulo Leminski Mais de 20 mil pessoas Estiveram para participar da história de Jesus Acompanhar para e passo a grande trajetória Da vida curta de Jesus Foi levado à morte por nós Por nossa redenção Aos 33 anos de idade A sua vida pública foi de apenas 3 anos Veio gente de Santa Catarina Participar da encenação Como também gente de Ponta Grossa Eu conversava com um figurante que estava ao meu lado lá E perguntei quantos anos ele participa do Lanteri Ele respondeu que faz 7 anos que faz parte do Lanteri Mas que veio de Umarama, onde está residindo hoje E veio para participar Glória a Deus por se for para a glória divina Tudo o que fizermos vale a pena Se alguém quiser adquirir o DVD ou fotos do Lanteri Ele estará à disposição na internet GrupoLanteri.com.br Alô Pedrinho, Pedrinho Pedreiro, aquele abraço Vamos prosseguir com mais música? Muito bem, 21 horas e 12 minutos A próxima música Vamos mandar aqui para o nosso amigo Henrique Alô Henrique O Henrique está ouvindo o programa lá no Parque Industrial Um abraço para você Henrique Também para a sua exposta, a dona Rosa Que todos os sábados acompanha aqui a nossa programação Um abraço E desculpa eu resolvi que hoje estou bastante afônico Estou meio flagrante Hoje não está 100% Mas fazer o que possível Para chegar para levar até vocês Muita música bonita E contamos com a sua compreensão Desde já Muito obrigado 21 horas e 12 minutos Aqui no Iguaçu Essa música eu vou mandando para o Marinho E também para o Almeida E toda a parentada dele E também quem gosta dessa música É o Valdomiro Lá do Jardim Esmeralda Alô Galvão Grande torcida nossa do Jardim Esmeralda Vai essa música Quem vem cantando é Hamilton Léo A música Lilian Rádio Iguaçu 21 horas e 13 minutos Roda E aí Estou indo E aí Tchau, tchau.